Pessoal, estou aqui no Eco Barreira, hoje eu vou fazer uma limpeza mais pesada no rio. E aí eu, talvez eu precise entrar na água e eu preciso pôr esse macacão de borracha aqui. Esse macacão é o que protege para que eu não tenha contato com a água, com a água do rio. Então é de extrema importância usar ele. Ele está velhinho já na hora de trocar, mas ele ainda quebra um gajo. Vou colocar as alças aqui para segurar. Colocar a luva também e aí eu vou mostrar para vocês como é que está o rio ali. Tudo certo, tudo ok. Proteção em primeiro lugar, né? Agora eu vou levar o celular ali, para vocês acompanhar. Esse big bag já está quase cheio. Acho que hoje é a última limpeza com ele, porque daí ele vai encher de vez e eu tenho que trocar. Tem muita coisa ali acumulada na barreira. Aquilo ali eu consigo tirar fácil com o passaguá. O que fica mais complicado é os galhos que estão presos ali por baixo da barreira. Então eu tenho que entrar lá, soltar os galhos. Os galhos descem rio abaixo sem problema nenhum. Mas toda a sujeira, todo o lixo eu tiro e armazeno no big bag. Já estou com a minha roupa aqui, borracha. Está fazendo um calor danado aqui, minha luva. E agora eu vou descer lá para programar a ponte aqui. O caminho que eu faço é exatamente esse aqui. Vou até o final da ponte e desço por lá. E daí está vendo aqueles galhos ali? Tem bastante galho ali. É aquilo ali que eu vou tirar. Semana passada eu estava viajando. Não consegui dar uma dedicação aqui no rio. Mas aí eu vou aproveitar essa semana que está tranquilo para mim. Para que eu possa deixar a ecobarreira bem... 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 Com a manutenção em dia, né? Está... Tem a previsão de chuvas também durante essa semana. Chuvas fortes. Então tem que manter ela sempre limpa. Porque quando vem a chuva você já sabe, né? Acaba descendo muito lixo lá de cima. Tudo que está nas ruas parada. A correnteza da chuva. Acaba trazendo, infelizmente, para os rios, né? Então depois eu mostro para vocês como que ficou aqui. Vocês podem acompanhar em outros vídeos também. E agora eu vou me preparar para entrar lá. Obrigado aí por me acompanhar. Valeu. Tamo junto. Dá uma olhada como que está. E depois vejam em outros vídeos aí como que vai ficar. Valeu.